O Fato, a notícia, a reportagem, a entrevista, agora na Difusora, o comentário do dia. Olá, boa tarde, meio-dia em ponto, estamos chegando, hoje é quinta-feira, dia 4 do mês de agosto do ano de 2016. Comentário do dia chegando nesta tarde, agradecendo você que nos acompanha nos 560 kHz. Para nós é um prazer sempre podermos encontrarmos nesses horários aqui. E ainda substituindo aí o companheiro José Maria Campos, que, se Deus quiser, na segunda-feira, né Campos? De volta aqui no seu horário de fato e de direito, que é o comentário do dia. Enquanto Campos se ausenta do espaço, eu aqui estou para levar para você algumas informações. Como a gente sempre espera, só notícias boas, né? Mas como nem tudo é flor, a gente acaba tendo que repassar aqui, através das informações, os espinhos, né? Vale voltar a falar sobre uma situação que a comunidade tem mantido contatos conosco aqui. E alegado que não tem tido um posicionamento favorável junto ao órgão que é o responsável. Junto ao da EPA, o Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio. O pessoal está alegando que tem bairros faltando água. Hoje, pela manhã, muitas pessoas mantevam contatos conosco aqui. Pessoal do bairro Morada Nova, pessoal do bairro Enéas, pessoal da comunidade ali do Jardim Sul, alegando falta d'água. E pela manhã, o Renato Oliveira manteve contato junto à Superintendência do Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio, da EPA, ao senhor Luciano Queiroz Filho. E naquela oportunidade, ele estava numa reunião e não estava ainda a par de tudo que estava ocorrendo, mas queria buscar informações para saber o porquê. Porque até então, segundo as informações que nós obtivemos através dele e outros diretores do da EPA, uma doutora havia arrebentado na semana passada, mas a coisa havia sido resolvida. Então o pessoal iria buscar o que estava ocorrendo para manter a comunidade informada do motivo da falta d'água. E o detalhe é o seguinte, tem gente reclamando, dizendo que mesmo com o conserto da doutora, da doutora lá na região do Córrego Feio, mesmo assim a água não chegou. Então quer dizer, fica difícil. A gente sabe que há situações que pode ser até mesmo no interior da residência, mas que a EPA possa fazer aí um esforço maior para ver o que está ocorrendo, que são muitas as reclamações com relação à falta d'água. Ontem mesmo eu falava aqui sobre a falta da energia em alguns bairros, em massa até. E agora falta d'água, quer dizer, é energia, é água, daqui a pouco fica até difícil de morar na cidade. Meio dia e dois, tomara que o superintendente busque aí essa informação e repasse a... Nós inclusive temos aqui o espaço para que a hora que ele quiser comunicar com a comunidade, explicar o que é que aconteceu, que o que a comunidade quer, por mais que possa ter tido aí algum probleminha, a comunidade nada mais quer do que uma informação. Saber o que é que está sendo feito, ter mais ou menos um posicionamento de quando essa falta d'água pode ser suprida, para que eles possam, dentro da medida do possível, né, se organizar em cada residência, para que aguardem, né, esse posicionamento. Agora, sem um posicionamento fica difícil, né, a comunidade entende que há um descaso. E eu creio, conhecendo a direção do Daepa como eu conheço, eu quero também crer que não é o que está ocorrendo e que o pessoal está buscando um posicionamento para que a comunidade possa se informar da situação. Não pode ficar como até então parece que está ficando, né, sem um posicionamento e sem saber o que está ocorrendo. Tomara, estamos ainda no dia de hoje, né, aguardando aí um posicionamento do superintendente, se for aí um problema mais grave, né, para que a comunidade se organize, para ficar aí alguns dias mais, né, o tempo que for necessário para resolver essa situação. Agora, a única coisa que a comunidade quer é uma comunicação, é saber. O superintendente sabe disso e pode sempre contar, inclusive aqui com as emissoras do Grupo Difusora, para se comunicar com a cidade, com a comunidade, sobre o motivo da falta d'água. Outra reclamação ainda com relação ao órgão que a comunidade nos repassa também, é de que na semana passada o superintendente se comprometeu em estar resolvendo aí o problema dos cortes feitos por aquela autarquia, junto a algumas vias aqui do perímetro urbano de patrocínio. E o superintendente, até numa entrevista concedida ao Erasmo Cláudio, dizia que naquela semana estava chegando um caminhão com massa asfáltica e que o da Epa já estava deixando todos os locais preparados para que houvesse a pavimentação ainda naquela semana. E as pessoas estão dizendo o seguinte, já se passou uma semana, hoje é quinta-feira, e áreas não foram pavimentadas. Há exemplo da rotatória de acesso ali para quem vem do bairro Enéas, para a região do bairro Santo Antônio, a rotatória ali do bairro Jardim Ipiranga. A coisa não foi consertada. Então, se a gente levar em consideração o prazo dado pelo superintendente, já passou e a coisa não foi resolvida. O pessoal também alegando ali na região do bairro São Vicente, a gente espera que o da Epa possa dar aí um posicionamento mais firme junto a essa situação, porque a comunidade já está aguardando há um bom tempo melhorias nestas áreas. A gente sabe que os cortes não foram aleatórios, foram feitos para dar melhoria por parte do órgão, em alguma comunidade, mas tudo bem. A gente sabe que toda melhoria, ela de certa forma requer aí algumas situações. O corte foi feito, agora só não pode ficar muito tempo, né? Caso esse que eu disse, que já vai aí há mais de dez dias. Bom, meio-dia e cinco, outra reclamação que a comunidade nos trouxe também, é com relação ao semáforo ali na rua Presidente Vargas, esquina com a Martins Mundim. O pessoal reclama o seguinte, o semáforo, a temporização ali, ela não está correta. No entanto, está se formando filas em especial para quem está indo na Presidente Vargas, sentido a Martins Mundim e também, ou até mesmo dando sequência à Presidente Vargas. Há uma discrepância, né? Está destoando ali uma sinalização da outra. Um tem um tempo maior, enquanto o outro tem um tempo quase que não dá nem tempo. Se o motorista piscar o olho, fecha-se o semáforo. Erasmo Cláudio, nós pedimos a ele para que buscasse um posicionamento junto à Secretaria Municipal de Trans, Transportes e Segurança Pública, e ele traz agora aqui, no comentário do dia, um posicionamento da mesma. A redação de jornalismo da Difusora tem recebido várias reclamações de ouvintes, questionando que no semáforo, no cruzamento das ruas Presidente Vargas e Bernardo Guimarães, há uma temporização do sinal que destoa da necessidade dos usuários das pistas. Quem vai sentido a Presidente Vargas e Bernardo Guimarães tem somente 15 segundos, enquanto quem vem pela Bernardo Guimarães possui 40 segundos para seguir. Nossa reportagem ouviu o Secretário Municipal de Trânsito e Transportes e Segurança Pública, João Cláudio Vasconcelos, que disse estar ciente do problema e prometeu solucionar o mesmo nos próximos dias. Nós já recebemos essa reclamação, já estamos cientes disso, houve algum problema técnico ali naquele semáforo, e já contratamos uma empresa que faz a manutenção disso, o responsável já está vindo a patrocínio para que possa fazer essa melhora ali nos tempos, nas ruas ali, e adequar a situação atual e o momento lá, a necessidade que a gente sabe que realmente o trânsito na Presidente Vargas é maior que na Bernardo Guimarães. Os ouvintes que querem saber se não há possibilidade de melhorar o tempo para se evitar grandes filhos de veículos naquele local, tem como? Sim, nós vamos fazer um estudo lá e dimensionar melhor ali o lado da rua que tem mais movimento, com certeza será a Presidente Vargas, para que a gente possa aí ter uma melhora no trânsito naquele ponto. O senhor pode fazer um balanço da reviderização e sinalização do trânsito feitos pela Secretaria em toda a cidade? Como é que está todo esse trabalho aí? É, nós estamos aí já melhorando, já fizemos a onda verde, né, que é quando os sinaleiros abrem em sincronismo um com o outro, instalamos um novo ponto de sinal de semáforo ali na Avenida José Marinho de Oquimim com a rua Rio Branco, também que era um ponto de muita necessidade, estamos aí olhando já outros pontos também que a necessidade vai aparecendo para que a gente possa aí, o mais rápido possível, fazer a instalação desses novos pontos de semáforo e patrocínio. Ainda não temos nada em vista, mas estamos fazendo os estudos para que a gente possa aí melhor dimensionar o tráfego e lógico, dar mais segurança ao usuário das ruas em patrocínio. As obras no trânsito a respeito da sinalização ali no bairro Enéas, já como é que está todo esse trabalho? Já terminou, já vai passar para outros bairros? Inclusive o senhor citou o bairro Nações, né, que será contemplado também com essas obras? Isso, nós já estamos lá, o bairro Enéas, já estamos com 100% o bairro, todos os cruzamentos com placa de trânsito instaladas, as placas de pare, já fizemos a revitalização ali dos quebramolas também na Avenida Odieraleixo e estamos agora já na fase final de confecção do material, que será necessário para que a gente possa fazer todo o bairro Nações, Jardim Europa, todos os bairros adjacentes ali, para que a gente possa aí, dentro daquele cronograma que a gente estipulou no começo do ano, entregar todos os bairros de patrocínio com a sinalização. Ainda tem outros bairros aí, igual o Jardim Piranga, outros bairros também que, a partir do momento que a gente finalizar o bairro Nações, nós iremos já para outros bairros também, que a gente possa fazer essa melhora no trânsito aí. E eu acho que a instalação da placa de trânsito hoje é muito importante, porque nós temos certeza que ela é mais duradoura que a pintura do pare. E a regulamentação de trânsito, o Conselho Nacional de Trânsito, ela exige, ela não exige a pintura, mas exige a fixação de placas de sinalização. Então, dentro disso, nós estamos aí tentando fazer da melhor forma possível, melhorar essa sinalização nos bairros de patrocínio. Da redação, Erasmo Cláudio. Pois é, dado então aí o posicionamento para que a comunidade não fique tanto tempo, né, forma-se filas. Quem passa ali na Presidente Vargas já pode ter visto, né, inclusive veículos vão enfileirando ali, até quase fechar o cruzamento ali de uma outra via também com a Presidente Vargas. Pois é, a Coronel Elmiro Alves do Nascimento. Vamos aguardar que na semana que vem seja dado aí um posicionamento, voltando aí àquela questão do semáforo ali da Bernardo Guimarães, com a Presidente Vargas. Bom, meio-dia e dez, comentário do dia termina aqui, nós voltaremos já já no Rádio Comunidade. Difusora. A primeira da cidade, desde 1949.